Blitz, lei seca, continua acontecendo aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, porém houve algumas mudanças, a gente vai conversar com a Meire, Paro, que é agente de trânsito e também faz parte da fiscalização, que vai explicar um pouco mais sobre essas mudanças. Meire, a Blitz continua, como é que tem sido aqui no município a aceitação das pessoas, porque há muitos comentários que o Detran só quer arrecadar, enfim, como é que tem sido nos últimos dias? Olha, a Blitz, hoje ela é voltada realmente para embriaguez, nós estamos com um etilômetro novo, ele é agora de última geração, nós fazemos um teste, um pré-teste, a pessoa é selecionada lá, todos que passam na rua são abordados, os que dão negativo, dão vermelho, vai para a segunda baia, onde é o teste de assoprar. O primeiro momento é um teste passivo, a pessoa não coloca a boca no aparelho, ele só assopra, se der vermelho, aí sim ele vai para a segunda baia. Então hoje a lei seca é voltada para embriaguez. E o etilômetro, esse etilômetro novo, o Detran de Rondônia é o primeiro a possuir ele, é o primeiro dos Detrans, no caso, porque a PRF já utiliza. E os últimos dias, Meire, como é que tem sido o resultado? Enfim, as pessoas têm tido consciência na hora de ir para a rua, como é que tem sido? Olha, a Rolim de Moura está surpreendendo, a gente está com, em média, em abordagem, umas 300 por noite e está dando até um baixo índice de embriaguez, está bacana. Agora, Meire, essa situação da população diz, ah, porque o Detran faz Blitz para poder arrecadar, enfim, essa na verdade não é uma situação verídica. Não, claro que não. A gente vê que na nossa cidade, o que tem acontecido de acidente de trânsito, envolvendo gente embriagada, a nossa função é guardar o trânsito, é resguardar as pessoas de bem que estão no trânsito. A lei seca, ela é repressiva sim, por isso a gente já tem outras Blitz, duas rodam a sua vida, que a gente aborda motocicletas, a gente orienta, que tem um caráter, uma pegada mais educativa. Agora, com esse novo aparelho do etilômetro, na verdade, facilita até para vocês trabalhar? Evita, enfim, da pessoa, às vezes, se constranger em assoprar ali e tal? Sim, evita sim. Hoje, como não é baia, né? Antigamente a lei seca tradicional era baia, então era aleatória as pessoas que passavam lá e todas tinham que assoprar, mesmo não estando, tendo ingerido bebida alcoólica. Hoje, como é um corredor, todo mundo passa, mas nem todos vão lá para a segunda baia e assopram, colocando a boca no bico. E é só o sopro normal mesmo lá no pré-teste. Chega a assoprar ali, se for um caso, der alteração, se der alteração? Sim, se der vermelho, como eu tinha falado no início, aí sim vai para a segunda baia e a pessoa tem que assoprar no bico. Mas o bico é descartável, o João fez a demonstração, né? É tudo bem, bem limpinho, bem higienizado.